Já vamos começar a nossa conversa com o Cleiton Cesar, que é o assessor de comunicação da Câmara Municipal. Cleiton, bom dia, um grande prazer ter você aqui mais uma vez. Bom dia, Otávio, ouvintes do Panorama, sempre um prazer estar com você aqui. O Cleiton Cesar, houve uma... a Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara está com um projeto que revoga a lei das sacolas plásticas. Como é que é isso? Não, na verdade é um projeto de autoria do vereador Robson Vaz, é um projeto 3880, que revoga a lei 2861, que é a atual lei das sacolinhas. Houve uma audiência pública para discutir esse projeto de revogação. Diante do resultado da audiência pública, das manifestações populares de especialistas sobre meio ambiente, a Comissão de Meio Ambiente e Turismo da Câmara, em reunião, ela emitiu um parecer de mérito, um parecer contrário. O relator da Comissão, o vereador Rui Martins, ele entende que a lei não... a atual lei não precisa ser revogada, mas sim aperfeiçoada. Ela sofreu algumas adequações para que ela possa ser realmente cumprida. Esse projeto, ele deve entrar na Câmara pelos próximos 15 dias, esse projeto de revogação. O que acontece? Tem, além do parecer da Comissão de Bem-Ambiente, tem o parecer da Comissão de Legislação e Redação, né, e outras comissões, em base disso, os vereadores, em base desses pareceres técnicos, vão ter a liberdade para fazer a sua votação. Então, vamos falar no popular. Existe uma lei que proíbe a distribuição de sacola plástica no supermercado. Ela, na verdade, a lei, ela permite a substituição, não é proibição, substituição das sacolas plásticas comuns por sacolas ecológicas. E essa lei está sendo, o estudo é que essa lei seja revogada. Revogada, revogada. E o parecer deu contrário. O parecer da Comissão de Bem-Ambiente, contrário à revogação. E sim ao aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento da atual lei. Então, isso ainda deve ser discutido e analisado pelos vereadores na próxima, em outras sessões ordinárias da Câmara. E também teve uma, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal, ela firmaram um convênio de uma sessão de tempo para a programação itajubense na TV a cabo. Ou seja, as sessões da Câmara passam a ser transmitidas por TV a cabo. Exatamente. O vereador Robson assinou esse termo, esse convênio, uma cópia já assinada pelo presidente da Assembleia, o deputado Diniz Pinheiro, e que permite esse convênio para que a Câmara Municipal utilize o sinal da TV Assembleia, na Mastercabo, aqui em Itajubá, na grade de programação da TV Assembleia, para que possam ser transmitidas ao vivo, pela Mastercabo, canal 21, as sessões da Câmara, ao vivo. Então, ou seja, no canal 21, que é a TV ALMG, quem quiser assistir as sessões da Câmara, na hora da sessão vai estar sendo transmitida ao vivo ali. Lembrando que isso, para operacionalizar tudo isso, deve demorar um tempo de 30, 45 dias, para que possamos ter tudo concluído e possamos, enfim, ter a transmissão. E vai acontecer uma sessão extraordinária na Câmara nessa quinta-feira. Exatamente. A partir das dez e meia, são três sessões extraordinárias, dez e meia, onze e onze e meia, para votar o projeto 3905, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Desenvolvimento da Aquicultura Familiar. O projeto de autoridade do prefeito vai ser votado amanhã, vai ter a leitura do parecer, primeiro e segundo turno. Amanhã, ponto facultativo na Câmara Municipal de Itajubá, mas por conta dessa extraordinária, alguns servidores estarão comissionados nesse trabalho, junto aos vereadores. As sessões são transmitidas ao vivo pelo site da Câmara Municipal e as pessoas que quiserem assistir, a Câmara vai estar aberta nesse horário, a partir das dez e meia, para que possam acompanhar ao vivo a sessão no plenário. Bom, então, agora, em relação ao andamento do projeto, vamos chamar de projeto da sacola plástica, quais são os próximos passos? Quando vai ter uma outra sessão para tratar do assunto? Então, a princípio, o projeto está em tramitação na casa, na Câmara, a expectativa é de que esse projeto chegue em votação daqui a uns quinze dias, mais ou menos. Mas, eu acredito que ainda no mês de abril esse projeto entra em votação. Cleiton César, foi um prazer estar com você aqui. Prazer é meu. O que mais? Tem algo mais? Uma coisinha básica, a Câmara Municipal também está no Facebook. Perfeito. Porque muitas pessoas querem conhecer o trabalho dos vereadores, às vezes as pessoas não sabem entrar no site, mas todo mundo hoje tem Facebook. Uma ferramenta interessantíssima de comunicação, sem dúvida, é um fenômeno. E a Câmara não podia estar de fora e estamos no Facebook. Então, é só clicar, Câmara Municipal de Itajubá, no Facebook, e lá todas as informações da Câmara Municipal estão disponíveis, todas as notícias no Facebook da Câmara Municipal. Perfeito. Cleiton, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Prazer sempre, Otávio. Quando você chama, é uma ordem, meu filho. Está valendo, querido. Quem me dera. Bom, eu conversei aqui com o Cleiton César, o assessor da Câmara Municipal, falando sobre essas novas determinações e os andamentos dos processos que estão correndo na Câmara de Itajubá. Eu tenho 15 segundos? 15 segundos. 15 segundos. 14. 2 de abril, terça-feira, sessão especial sobre políticas públicas das mulheres. A secretária especial de políticas públicas do Estado de Minas Gerais será presente, doutora Eliana Piola, que vai estar na Câmara, na próxima terça-feira, 19 horas. As mulheres de Itajubá estão sendo convidadas a participar. Os homens são nessas horas, os homens são motoristas. São motoristas, exatamente. Falou, queridão. Muito obrigado.